Cruzeiro, hein? Ih, o Cruzeiro, hein? Pedido, hein? Assaltaram, hein? Ô, aí não, hein? Opa, aí não pode, não, pô. Aí não pode, não, hein? Prejudicaram o cabeludo aqui, hein? É, o Vagninho, ele espancou o cara, tá ligado? Na corrida. Aí é um bagulho que não tem o que fazer, tá ligado? O cara tava correndo, o Vagninho resolveu espancar o cara. Meteu uma de popó e o Whindersson, pô, no meio da corrida lá. Porra, tipo assim, Vagninho, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo... Pô, se der amarelo pro Patrick, que é uma loucura, pô. Caralho, que golaço do Patrick, filho. Foi espancado e fez... Golaço, mano. Vai na frente o América, Patrick, com extrema categoria. Pé direito, balabar. Olha ele, olha ele. Ih, ih, ih. Toma. Ih, ih. Se fosse o Fábio, pegava. Calma aí, cara. Impedido? É, acho que o pé do cara ali dava condição, né? Ganhou da marcação pelo alto e agora vai no meio do gol. Ele sai para o abraço. Aos 32 minutos aumenta o América no Clássico. Então é isso, siga o seu. Cara, esse John Sports aqui, cara. Cara, tem umas coisas que acontecem que são muito doides, né, irmão? Nesse YouTube de meu Deus. O cara postou vídeo há um ano aqui de roleta, tá ligado? Aí, ele só tem isso de vídeo, tá ligado? Ele só tem isso aqui. Ele só tem... Esses dois... Aí, hoje ele postou dois vídeos, tá ligado? Tipo assim, o cara tem 10 vídeos no canal. Hoje ele postou dois vídeos. Há um ano ele tava postando Volta Redonda e Brusque na Série C. Ô, Bolívio, tu tá querendo que eu tiver um vídeo de amigo teu aí, cara? Que cria canal pra depois vender canal com inscrito? Eu, hein? O que que é isso aqui, cara? John Melhores Momentos. Olha isso aqui, gente. Medalha de Ouro da Seleção Brasileira de Futebol. Postou os melhores momentos da Olimpíada. Postou Uruguai, Brasil, Copa América de 95, velho. Caralho, John. O que que... Ô, John. Maralho. Que doideira, hein? A gente tá vendo tudo, hein, John? Tá achando que a vida é um morango, hein? Tem que dar. Cadê? Tem que dar, pô. Foda. Café Cajuba. Caralho. Caralho. É gol. O nome do cara é Kéliton. Ai, Lazari. Puta, que frangasco ele ia tomar, tá? Puta, 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 puta. É muito leve, é muito esperto. Ei, o que é isso? Aí ele perdeu a linha. Amarelo? E o Robalos defendeu. Bonito gol. Ademir é bom jogador, hein? Bonito, bonito. Bonito. Ai, credo. O Carlão ganhou mais uma.